Bom dia, meninas! Hoje é quarta-feira, são mais ou menos oito e meia, oito e trinta e cinco da manhã e Braia já está na escola, Jennifer também, no caso a Jennifer hoje está fazendo a sala de recurso, aí daqui a pouco eu tô indo lá buscar ela e Brenda ainda está dormindo. E aí eu resolvi gravar aí o vlog, mais um vlog aí de terça-feira, opa, e aí eu resolvi gravar mais um vlog aí pra vocês, né, de quarta-feira, né, eu falei que eu ia fazer, acho que no último vlog, faxina pesada no quarto, nos quartos, né, que seria o meu e das crianças que já está precisando, depois tem que ser na sala, mas eu resolvi não fazer essa semana, porque eu tô pra ficar naqueles dias, né, e aí eu fico com muita cólica, né, e além da cólica, sei que não tava gravando, me dá muita dor nas costas, eu já falei isso pra vocês, né, então eu não vou ficar então me esforçando, porque eu limpo todo o guarda-roupa, eu limpo o ventilador de teto, então quer dizer, você faz um pouco mais de esforço, aí troca a roupa de cama, e a roupa de cama deles não tá suja, assim, como eu falei, às vezes a gente dorme na sala também, então não tá suada, não tá suja, nem nada, mas eu vou deixar então de repente pra semana que vem, né, mas outras coisas, né, tem pra fazer na casa, normal, então eu vou dar uma andada aqui pela casa, mostrar como tá, tá bom, e aí depois pegar aí no que eu tenho pra fazer, tá bom, meninas? Me acompanha aí nessa quarta-feira, vamos lá, então? O banheiro, meninas, eu só vou limpar vaso, tá, vou deixar pra lavar sexta-feira, ali tá tudo molhado, que eu tomei banho, tem roupa pra tirar aqui no chão, né, minha cama, como eu falei, né, vou deixar só pra semana que vem, não vou fazer, porque aí eu limpo, como eu falei, limpo janela, limpo ventilador, e eu não dá pra fazer esse tipo de esforço essa semana, porque eu sei, né, depois como eu vou me sentir. O banheiro das crianças, a mesma coisa, limpar seu vaso, o Brandon está dormindo, dormindo, ó. Olha o outro, como ele tá, gente, esparramado. Eu limpei já todo o quintal, tá, sempre de manhã eu limpo, antes de, né, antes de tomar banho, eu gosto de limpar o quintal e tomar banho depois, né. Aí já varrei aqui tudo, botei a comidinha dele, né, ali no corredor, não tem como eu mostrar agora. Lá no corredor também tá limpinho, tá tudo, tá tudo direitinho. Eu tô querendo tirar essas capas, vou ver como é que, parece que vai firmar mesmo o calor, o sol, aí eu vou, acho que tá retirando essas capas e a manta. E vou ver se a água, né, vou ligar pro meu esposo, que eu esqueci de perguntar pra saber se tá direitinho, né, se não tá com coisa de cloro, assim, muito forte, porque senão vai detonar minhas capas, né, pelo amor de Deus. Aí eu tenho medo de manchar, então eu tenho que tirar a porra da estante, passar uma vassoura na casa, talvez eu então vá lavar essas capas. Né, olha isso aqui, tá cheio de bagunça. A bolsa porque eu vou, né, pegar a Jennifer daqui a pouco, os produtos, né, ui, aqui é o desodorante da Jennifer, perfume, perfume, isso aqui é o spray, né, de repelente, tá uma baguncinha, ó, que ficou ontem, tudo aí. E como maridão, meninas, que foi pra cozinha, olha como ficou. Tudo aí, porque ontem eu não estava legal, né, como eu falei, vai ficar naqueles dias, é a pior época, acho que pra qualquer mulher. E pra quem tem endometriose sabe do que eu tô falando, né, é muito, nossa, é muita dor, muito mal-estar, sabe, complicado. Então eu tenho que ir arrumar essa cozinha, que aí acabou ficando, que ontem não tinha condição mesmo, sabe. Ah, meninas, aí meu marido pediu pra ele comprar dois potes pra mim, ele repetiu, mas pelo menos ele ainda trouxe de tampa branca, né, porque é o mesmo, ó, eu tenho um da mínima de tampa vermelha, aí ele trouxe um de, pelo menos, tampa branca, né, então não tem problema, né, eu vou deixar aqui por enquanto, mas eu vou, nem sei ainda pra que que eu vou usar, eu sei que eu tava precisando, e outra, né, eu amo esses potinhos, acho que todo mundo, né. E aí ele me deu outro, olha só, vou mostrar pra vocês, eu coloquei meu tempero de alho, e olha o que que ele me deu, gente, olha isso, pra botar, coloquei o alho. Ele me deu da fruta, eu acho que ele pensou na Jennifer, gente, quando ele foi comprar, né, mas tudo bem, ó, tá cheinho aqui, ó, depois eu mostro melhor pra vocês, cheinho do meu temperinho, que é alho, cebola, um pouco de, ai, peraí, um pouco de salsa, né, e bota um pouco de sal também, tá, que aí ajuda a manter, não é muito, tanto que quando eu vou cozinhar, tem que botar um pouquinho de sal, porque não fica aquele sal suficiente, é só pra poder, né, que eu tenho medo de estragar, então eu boto um pouco. Tem que limpar a mesa, que comeu aqui, é, ontem a gente jantou e não limpei, como eu falei, ontem, sabe, foi daquele dia, né, de você não fazer e deixar ir dormir. Comprei, ó, porque o outro já acabou, então eu já comprei outra água, é, água, tipo água, é, água sanitária, né, porque aqui tá, acho que é cloro, no caso, tá escrito aqui, e comprei desse, Big Soft, ele é bem forte, o cheiro dele, gostei muito, como eu falei, eu gosto desse cheiro aqui, ó, eucalipto, e principalmente, assim, pra quintal, né, minha plantinha tá ali, que eu tenho que molhar e botar ela lá na frente. Essas toalhas eu deixei, assim, secando, porque é pra lavar, ó, não tirei roupa da corda, os paninhos, ontem eu estendi tudo aqui, ó, que o varal tava ocupado, né, e deixa eu mostrar o tempo pra vocês, ó. Sol, né, muito sol. Aí, aqui, ó, tá limpo. Deixa eu pisar aqui, ó. E já varri, ó, limpei todo o corredor, tá tudo direitinho. Tá, meninas? Então eu vou gravar aí minha quarta-feira pra vocês, de rotina, do dia a dia, né, mais um dia aí comigo, né. Espero que vocês gostem, fica com Deus, eu amo gravar, sabe, amo tá recebendo aí comentários, né, amo as minhas novas amigas, né, amo as minhas amigas também que estão aí desde o início do canal, né. E é isso, meninas. Vou daqui a pouco, eu não vou estar gravando agora, porque já já eu tenho que buscar a Jennifer, ela só fica uma horinha lá na sala de recurso, então eu já vou buscar ela já já, e aí eu vou começar aqui a gravar meu dia, né, e aí só volto a falar com vocês se aparecer mais alguma novidade, tá bom? Beijo, meninas, no coração de cada uma, tá bom? Até mais tarde. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal Já acabei aqui o quarto Eu aspirei toda a casa e passei um pano Deixei já fechado porque hoje não sei o que é que tem muito mosquito Então já fechei a janela do quarto E coloquei um remédio desse spray Pra ver se não aumenta Porque tava muito E os que tinham ali na cozinha eu joguei E tavam tudo no chão Então eu já terminei O banheiro também, tá meninas? Só limpei vaso, só dei uma geralzinha aqui na pia Tô querendo lavar amanhã De repente os banheiros Se eu for lavar eu gravo mais um vlog amanhã Amanhã é quinta-feira Aí vamos ver Porque a geral no quarto Não vou fazer essa semana Como eu falei no início do vlog, né? Por conta aí das cólicas Eu não vou fazer assim um pesado Então tá tudo no lugar O resto das coisas Aí provavelmente eu lavo os banheiros amanhã Se não eu lavo também Sexta ou no sábado Se eu tiver que lavar, né? Eu evito Mas se eu tiver que fazer eu faço Limpei a estante Tá? Limpei, ó, todo o chão Brainha Dá um oi, Brainha Legal, filho Dá um oi pras meninas Aí agora eu vou dar uma ajeitada aqui Porque tem cocô ali do lado do carro Então já vou tirar Mas aqui dentro, ó Aí ajeitei o... A capa Não lavei as capas Meu marido achou melhor não Porque ele ficou com medo de manchar e tal Então tô lavando edredom Que é colorido Porque aqui, né? Tem esse fundo claro assim Ele ficou com medo Então eu já limpei todo o chão da casa Coloquei... Limpei as banquetas, tá? Só com álcool Todas elas É... Já coloquei meu tapete aqui no lugar Deixei o fogão pra limpar Mais tarde, depois da janta Também não tá, ó Tá vendo? Sujo assim Mas sempre é bom, né? Porque aí você vai já mantendo Mas aí eu deixei melhor... Achei melhor limpar na janta, né? Não tem problema A cuba, ó Tá tudo limpinho Né? Já botei outros copinhos Coloquei agora esses aqui no uso De volta Né? Quem vê aí Acompanha meus vlogs Eu usava esse Aí depois passei pro outro Né? Que são esses E aí agora eu fiquei com vontade De voltar pra esses de novo Aí aqui a gente fala Que é um de cada um A gente fala que esse é do meu marido Né? O verde O azul do Brendon O vermelho o meu O amarelinho do Braia Que o Braia é fã de amarelo, né? Brendon de azul E a Janinha de roxo Porque não tem rosa, né? E eu gosto de rosa e vermelho Então ficou como se fosse um pra cada, né? Minha ajudante tá aqui Me ajudando Né? Trabalhando aí também E eu tô querendo passar um pano, né? Nos móveis No caso só um pano com álcool Então talvez eu faça só depois que eu voltar Né? Porque já são quatro Ó Quatro e oito Então depois eu tenho que sair pra buscar As crianças Eu prefiro dar uma descansada Tomar um banho E sentar um pouquinho, né? Se não também Deixa eu fechar aqui Porque se não vai entrar mosquito de novo Aí já até fechei ali a janela Então, ó Tá vendo? Limpei aqui Tirei a toalha Limpei a toalha Limpei a mesa A toalha tá aqui Esse balde eu vou tirar lá o cocô do Milo Aí essa água que eu usei dentro de casa Que foi amaciante O desinfetante, né? Que eu usei do veja de lavanda E bota um pouquinho de limpar vidro e álcool Né? Mas aí sobra assim Eu vou jogar lá Né? Eu tiro o cocô dele e já jogo E aqui Tá tudo Arrumadinho Né? Então os edredões saíram Já era muito comum Aí eu tenho só agora Roupinha aqui Que é delicada E uma branca E aquele pouquinho ali Que tá naquele cesto de roupa Né? Esse ali é lixo, né? Que eu separo Ó, a minha máquina ainda tá Deixa eu ver Ela tá centrifugando Entrou a mão Vai centrifugar agora Aí limpei aqui também Todo o chão Né? Esse aqui tava molhado ainda Então eu deixei Ó, deixei isso aqui O pano que eu usei aqui atrás Tá aqui no muro Aí tá manchado assim Tá menina? Mas não tá sujo não É porque meu marido Acho que usou Não sei onde No carro Que é perto da roda Acho que do pneu E ficou assim Mas aí deixa Eu tenho outros ali novinho Mas eu vou usar esse aí primeiro Cantinho, ó Fica assim Isso aqui é a capa, né? Mas tá tudo No lugar E aqui, ó Não tá sujo Só lá no Lá na frente Que o Milo fez Dessa vez ele fez Até perto do ralo Eu achei ótimo Aí eu vou jogar Essa água aqui Que limpei a casa Lá Né? Eu já vou tirar E provavelmente Vou limpar assim Esses móveis, né? Ainda hoje Mas como eu falei Vou tomar um banho Vou sentar um pouquinho Vou tomar um banho Vou sentar um pouquinho Depois vou buscar Jennifer e Brenda, né? Aí vai eu e Braia Buscar eles E... Aí depois Provavelmente eu limpo Eu tô querendo fazer Como eu falei No almoço Eu já penso Que eu vou fazer na janta Na janta Eu já penso Que eu vou fazer No almoço Do dia seguinte, né? Eu não Crio cronograma Pra isso também não E pra mim dá certo, tá gente? Tô falando O que eu faço E o que dá certo Pra mim E pra mim Dá super certo Né? Ainda mais assim Casa com muita gente Eu não Tipo assim Eu não Já tentei E confesso Que não deu certo Tá? Então... E eu prefiro assim Tá? A opção minha Né? Aí eu Resolvi fazer Um estrogonofe De frango Eu compro aquele frango Desfiado, né? Então É só Já tirei ele Já desci Né? Você Eu tiro do frizz E costumo descongelar Na geladeira Embaixo, né? Que dizem que não é bom Você descongelar fora Às vezes a gente faz Porque acaba esquecendo Né? Mas dessa vez Eu já lembrei Então é uma comida Super rápida De se fazer Então quando eu voltar Provavelmente Eu limpo sim Esses armários, né? Não vai ter problema algum Né? Não tem aquela correria Né? De fazer Tá, meninas? Então é isso Vou lá fazer isso agora Vou tomar um banho E mais tarde Eu volto aí Pra finalizar O vlog com vocês Ou se tiver mais Alguma novidade Eu volto a falar com vocês Tá bom? Beijo, meninas Me desculpem Que eu acabei não gravando mais Né? Eu nem sei qual foi Agora a última gravação Mas depois Eu só fiz a janta Fiz estrogonofe É... Depois eu estendi a roupa E passei um pano, né? Mas assim Passei só um pano Por fora dos armários É... Com álcool só mesmo Né? Teve uma amiga Que me perguntou Pediu pra mostrar Né? E aí acabou que eu esqueci Mas eu... Né? Tá anotado ali A gente acaba esquecendo Que quando a gente vai No pique, né? Aí eu já tinha parado Pra ir buscar as crianças Na escola Né? Então eu já... Aí tomei um banho Fui buscar eles Fazendo televisão E as crianças já estão Praticamente, né? Dormindo Só falta Braia Mas agora são mais ou menos Umas 10 horas E eles já estão Quase dormindo, né? Porque agora Até Braia dorme cedo, né? Porque ele acorda de manhã Cedo Então até ele Tá tendo sono Né? Então é isso Meninas Eu espero que vocês Tenham gostado, né? De passar aí Essa quarta-feira Né? De rotina comigo Né? Se tiver alguma coisa De interessante amanhã Eu gravo mais um vlog Pra vocês Tá bom? Um mega beijo Pra todas Tá? No coração De cada um Agradeço muito A vocês Né? Por estarem sempre aqui Comentando Por estarem aí Na minha vida, né? Que vocês fazem Parte da minha vida E é isso Meninas Fiquem todas com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau